O campus de Rolim de Moura, da Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, realizou na noite desta quarta-feira, dia 14, a posse de sua nova diretoria para o período de 2023 a 2026. A cerimônia, conduzida pela reitura Marcele Pereira, foi realizada no auditório do CEJA e contou com a participação de servidores, diretoras empoçadas e ex-diretores do campus. A nova diretoria do campus, o NIR de Rolim de Moura, eleita após consulta à comunidade acadêmica para os próximos quatro anos, é composta pelas professoras Mayra Araguaia, como diretora, e como vice, a professora Karen Janones. A reitura da UNIR falou sobre a importância desse evento. Olha, a gente tem trabalhado muito nesses dois primeiros anos, enfrentamos uma pandemia, a universidade infelizmente teve que se remodelar, inventar um formato novo à distância para superar a pandemia. Então, agora também um desafio com valores orçamentários, temos bloqueios no nosso orçamento, uma dificuldade grande para desenvolver as nossas atividades, mas temos também o apoio da nossa bancada federal, temos o apoio de diversos parceiros, que faz com que a nossa universidade siga crescendo, siga avançando com dificuldades, mas enfrentando os seus desafios. A diretora Gilmara Franco falou sobre o seu trabalho à frente do campus de Rolim de Moura. Trabalhamos durante quatro anos e foi um período que nós enfrentamos muitas dificuldades, tanto orçamentárias quanto de pessoal, e ainda a pandemia. Então, nesse período, nós aproveitamos para, dentro dos limites do orçamento, fazer uma reestruturação administrativa, cuidar de detalhes, como, por exemplo, a manutenção do campus, a pintura, reforma de prédios que estavam já bastante degradados, desde pequenas coisas como pintar ali o estacionamento, os prédios, a estrutura, recompor a parte de informática, nós vamos receber agora 30 computadores, já recebemos uma leva anterior, equipamentos modernos de informática, como que vai transmitir para o YouTube, para a comunidade, o evento hoje, e, sobretudo, a recomposição do quadro docente. Então, nós conseguimos viabilizar a contratação de vários docentes, ainda falta a questão administrativa do que diz respeito aos técnicos, mas os docentes nós conseguimos. Então, foi uma administração que não conseguiu concluir, infelizmente, as obras, por conta da contingência orçamentária, mas que cuidou das pessoas, sobretudo dos alunos e dos servidores que trabalham na UNIR, com o objetivo de fornecer educação pública, gratuita e de qualidade para a comunidade de Rolim de Moura e da região. E, por fim, a atual direção eleita para os próximos quatro anos falou sobre a expectativa delas para o mandato à frente do campus da Universidade Federal de Rondônia, em Rolim de Moura. É um mix de ansiedade e insegurança, em certa parte, né? Então, assim, ontem eu completei sete anos de UNIR, e eu sou daqui, eu sou de Rondônia, então é um orgulho imenso para mim poder, de certa forma, colaborar com o meu estado, com o meu campus, né? Eu e a professora Maíra, a gente tem um propósito na nossa gestão de conseguir consolidar o nosso campus em pesquisa, em extensão. Hoje, o campus de Rolim de Moura é o segundo maior campo da UNIR, então, assim, nós somos destaque em pesquisa, em ações de extensão, retorno para a comunidade, e a gente quer que a nossa comunidade, a região, reconheça o potencial que o nosso campus tem, né? Que é uma universidade gratuita, de qualidade, e a gente espera poder contribuir e dar esse retorno aí, tanto para a instituição como para a comunidade. Que a educação seja valorizada e a gente consiga finalizar as obras do nosso campus, como hospital escola, como o nosso restaurante universitário, fomentar a compra de livros, né? E fazer com que, realmente, o campus, ele tenha aí um impacto maior na sociedade da zona da mata, né? A nossa perspectiva é que, dentro desses quatro anos, a nossa comunidade nos enxergue, né? E enxergue a importância e o potencial da universidade como promovedora, né? De recursos humanos e recursos tecnológicos e científicos.